Após a grande polêmica do selinho gay entre Bruno Galhaço e João Vicente em 2015, mostrando que não tem preconceito, eles fizeram altas revelações no canal de Giovanna Eubank na brincadeira do Eu Nunca e quem já fez teria que beber pinga. Ela perguntou se algum deles já tiveram que ter alguma relação com alguma pessoa do mesmo sexo para confirmar a sua orientação sexual. Fernanda Paz Lemes declarou que não precisava ficar com uma pessoa do mesmo sexo para confirmar que realmente é hétero. Então João Vicente declarou dizendo que já beijou Bruno Galhaço. Bruno então faz biquinho e João beija novamente. Porém dessa vez mais rápido. Com certeza eles estavam fora de si de tanta bebida ingerida. E vocês o que acharam dessa cena? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.